Olá, galera! Bem-vindos a mais uma aula aqui no Pera Pera, cursos online de japonês. Eu sou a Aelin, professora de japonês, e nesta aula a gente vai falar sobre o que... Deixa eu mostrar aqui. Vocês viram que eu tô grandona, olha que legal? Mas eu vou me diminuir aqui pra poder mostrar... Me diminuir, que triste, né? Bom, é... Eu vou mostrar hoje verbos pra vocês. Olha que legal! Vamos falar sobre verbos e conjugações de verbos, tá? Essa série de verbos vão ter quatro vídeos, vão ser divididos em quatro vídeos, não muito grandes, que a gente vai falar sobre conjugações de verbos, tá? Esse primeiro vídeo vai ser de uma forma geral, explicar como é que funcionam os verbos, sem falar muito de regras, tá? Então, vai ser um vídeo bem interessante, um pontapé inicial pra gente conhecer o que são os verbos. Os doshi, tá? Doshi é verbos, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver alguns verbos comuns, né? Verbos que são utilizados no dia a dia, e as suas flexões no presente e futuro, afirmativo, negativo e interrogativo, tá? Então, flexão, conjugação, mesma coisa, né? No presente e futuro, afirmativo e negativo e interrogativo, tá? O presente e o futuro, eles são iguais, olha só, que louco, né? No japonês, se você fala o presente, ele pode ser tanto o presente ou o futuro, vai depender do contexto, tá? Então, vai ter a diferença só em relação ao passado. É muito louco, né? No japonês, é só título de curiosidade, no japonês existe o passado, tá? O passado, ele é passado mesmo. O restante é considerado não passado, tá? Não passado, é muito louco isso, tá? Por isso que o presente e o futuro é considerado a mesma conjugação. É muito louco isso. Mas existe a classificação, claro, assim, forma do futuro e tal, existe, tá? Enfim, mas, e o que a gente não vai ver nesta aula, por enquanto, né? Não vamos focar nas regras, tá? Por enquanto, a gente não vai focar nas regras, mas a gente vai deduzir essas regrinhas juntas, juntos, né? A gente não vai focar ainda nelas, a gente vai ver na aula que vem, né? Essas regras a gente vai ver uma a uma a partir da próxima aula, tá? A gente vai separar nos grupos, são vários grupinhos, né? São três grupos, a gente vai separar em cada aula, por isso são quatro aulas, né? Hoje é uma aula geral e cada aula, a partir da aula que vem, vai ser em cada... Focar em cada grupo, tá? E aí a gente vai ver as regrinhas, tá? E hoje a gente vai meio que deduzir essas regras, tá bom? Mas não focar tanto nelas. Por isso, hoje a gente vai focar mais em som, tá? Então, limpe os ouvidos aí, se quiserem passar um cotonete aí, fique à vontade. Tá? Então, começando, vamos falar um pouquinho sobre estrutura de verbos. Como é que a gente reconhece um verbo, né? Estrutura de um verbo, começando no português. Você sabe que amar, comer, partir, são verbos, né? Porque a gente sabe, né? Que, claro, o significado, mas amar, né? Tem esse ar, comer, né? Er, partir, tem esse ir, né? Ar, er, ir são essas terminações, né? Que tem essas vogais temáticas. E, então, essas... Ar, er, ir é o que muda, né? Quando a gente conjuga. Então, eu amo, eu comou, né? Comerei ou comi, partir, né? Eu parto, ele partiu, né? Essa parte aqui se altera. E essa parte aqui não se altera, geralmente, né? É a raiz que não se altera. No japonês, também existe isso, né? Então, por exemplo, tem essa parte aqui e essa em vermelho. Então, iku. Aqui a gente lê iku. Iku é o verbo ir, tá? Então, iku, por exemplo, se eu mando alguém ir em algum lugar, eu posso falar ite, né? Ite kudasai. Ou ikê, né? De uma maneira mais informal. Ikê, vai, vai, né? Ikê. Então, o que aconteceu? Tanto ikê quanto ite kudasai, o que que manteve? Foi o i, né? E o ku, esse ku, ele se alterou. Virou ite ou ikê, né? Então, da mesma maneira que amar, né? O amar, comer e partir. Esse ku é o que se altera e i é a raiz que não se altera. Mesma coisa com gambaru. Gambaru. Por exemplo, eu posso falar gambate. Gambate, né? Ru, saiu o gambá. O gambá se manteve, né? Gambate, ou gambare, né? Vai, força, se esforce, né? Gambá, né? Yuru, se alterou. Shinu, shinu, morrer, né? Se você mandar, que horror, mandar alguém morrer. Shiné, shiné. Shi, manteve, né? Uné, né? Era nu, virou ne. Ou, o maiomu, shindeiru, shindeiru, né? Virou shinu, ou seja, está morto, shindeiru. Tatakau, né? Tatakae, né? Combata, lute, né? Tatakae. Então, também mudou a vogal. U, virou e. Tatakae, né? Quando você manda alguém fazer. Perceba que tudo vira e, né? Quando você manda. Então, vejam que também acontece essas coisas, né? Com os verbos japoneses. O que acontece é que essa parte final, no japonês, varia bastante, né? Tem kuru, nu, u e muitas outras formas, né? No português é a, er, ir. Só, né? No japonês tem bem mais. Ok? Então, isso que a gente vai ver nas três aulas e nesta. Ok? Vamos lá. Começando aqui, a gente tem alguns verbos comuns. A gente vai ver na afirmativa, que termina com masu. Masu. Vocês já ouviram, né? Não é masu de cigarro, né? E, nossa. Masu e masen. Masen, que é a terminação polita, né? O formal negativo. Afirmativa, masu. E negativa, masen. Então, por exemplo, arigatou gozaimasu, masu, né? O hayou gozaimasu, já ouviram isso, né? Ou sumimasen, já ouviram masen, né? Então, essa é a terminação. Ok? Aru. Aru é o primeiro verbo que a gente vai ver. Que é o verbo haver ou estar. Pra coisas inanimadas, né? Então, tudo que não é seres vivos, né? Então, gente, animais. A gente não usa aru pra gente nem animais, tá? Só pra coisas, né? Objetos. Então, aru. Algo está. Algo existe, né? Então, se eu falo que algo está ou existe, por exemplo. Por exemplo, a televisão. Existe uma televisão, né? Tem uma televisão na sala, por exemplo. Terebi. Terebi, né? Terebi ga arimasu. Terebi ga arimasu. Arimasu. Tá? Então, arimasu é como a gente vai conjugar no presente, né? Arimasu. Existe, tem, né? Então, existe, tem. Ah, tem uma televisão. Arimasu. Arimasu, né? Arimasu. Ok? E se eu quero falar que não tem, não existe, né? Não há. Arimasen. Arimasen. Arimasu, arimasen. Arimasu, arimasen. Tá? Então, vamos acostumar com esse som. Ah, arimasen. Arimasu, arimasen. Ok? E kau. Kau é comprar. Se eu compro alguma coisa. Kaimasu. Kaimasu. Tá? Eu vou escrever tudo em hiragana pra ficar mais rápido, tá? Kaimasu. Kaimasu. E se eu não compro? Kaimasu. 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 Tá? I, iku. 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 Iku, né? Iku. Ah, a gente viu o iku na primeira página aqui, né? Iku. Iku. Bom, se aru virou arimasu, kau virou kaimasu, né? Aru, ari. Kao, ka, i. Iku, iku, i, ki. Muito bem. Iki masu. Ahá. É isso mesmo. Iki masen, nesse caso, né? Iki masen. Então, o que que tá acontecendo nesse caso, né? Essas, essas, essa sílaba, né? Essa, a última letra, né? A última sílaba, que sempre termina com u, né? Pode ser ru, o próprio u, ku. Ele vai se transformar na própria sílaba, na forma i, né? Então, se é ru, vira ri. Se é u, vira i. Se é ku, vira ki. Tá? Então, aru, arimasu. Kao, kaimasu. Iku, ikimasu. E depois a gente vai ver a regra com mais calma, tá? Nas próximas aulas. Tá? Então, aru, arimasu. Arimasen. Kao, kaimasu. Kaimasu. Iku, ikimasu. Ikimasu. Tá? Vamos ver algumas frases? Tem bastante, né? Taksan arimasu, né? Taksan arimasu, né? Uhum. Vou comprar isto. Kore wo kaimasu. Kore wo kaimasu. Kore, né? Isto. Kore wo kaimasu. Vai pra onde? Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Né? Doko e. Esse e indica a direção, né? Então, para onde? A partícula de direção. Para onde? Doko é onde, né? Ikimasu ka? Esse o, vocês lembram, né? Que é a partícula de objeto. Objeto direto, né? Se eu compro, eu compro algo, né? Então, kore isto. E o takusan é o bastante, né? E agora negativa. Não tem nada. Nani mo arimasen. Nani mo arimasen. Nani é o que? E aí, se eu boto o mo, da ideia de nothing. Tipo, nani seria algo, né? E aí, se mo, da ideia de negar o algo, né? Nada. Nani mo. Não vou comprar isto. Kore wo kaimasen. Kore wo kaimasen. Kore wo kaimasen. Não irei para lugar algum. Doko e mo kaimasen. Ikimasu. Doko e mo ikimasuen. Então, o mo aqui novamente, né? Esse mo, ele vai meio que negar a ideia de algum lugar, algo, né? Então, doko e para onde, né? Para onde, nenhum. Para onde, nenhum. Ou seja, lugar algum. Doko e mo ikimasuen. Outros verbos. Agora, com outros casos aqui. Ir, iru, iru, haver, estar, só que para, está escrito errado aqui, é para seres animados. Vou tentar arrumar na hora aqui, porque tá animados não, eu vou escrever aqui. É seres vivos, na verdade. Pronto, seres vivos. Então, para seres vivos, né? Então, se é iru, para pessoas, animais, né? Aqui, o que vai acontecer? Vai ficar, atenção, imasu. Eita! Ué, mas nos outros não tinha ficado arimasu? Pois é, esse iru vai ficar imasu. Pois é, para complicar nossa vida. E se ficou imasu, aqui vai ficar imasen. Uhum, imasen. Taberu, taberu, vai ficar tabemasu. Tabemasu. Uhum, tabemasu. Ah, tabemasu. Esse aqui é muito comum. E é o melhor verbo, claro, né? Tabemasu, eu como. Tabemasu, tabemasen. Uhum, guardem esse. Tabemasen. Tabemasu, tabemasen. Tabemasu. Taberu, tabemasu. Akeru, abrir. Eu abro alguma coisa, né? Abrir um pote, abrir uma janela, né? Uma porta. Akeru. Nesse caso, se taberu ficou tabemasu. Akeru. Ake. Masu. Muito bem. Akemasu. E, ake. Masen. Uhum. Ué, sensei. O que aconteceu nesse caso? Todos. Vocês estão vendo que todos terminam com ru. 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 Hum. Sim. E nesse caso não ficou irimasu, taberimasu. Não. Akerimasu. O que aconteceu? Ficou simplesmente ignorado esse ru. Né? Uhum. Ficou imasu, tabemasu, akemasu. Sim. É uma outra regra. A gente vai ver isso. Né? No outro caso. Não é tão simples assim, né? Uhum. Tava achando que era simples. Por isso que a gente dividiu em quatro aulas. Hai. Então, frases. Onii-san wa ichiba-ni imasu ka? Onii-san wa ichiba-ni imasu ka? Seu irmão mais velho, né? Onii-san. Está na feira? Ie imasem. Né? Imasu ka? Imasu ka? Então, esse ka, ka, é o que vai da ideia de pergunta, tá? É interessante que daria até para eliminar essa interrogação, esse símbolo de interrogação. Graficamente, eu poderia retirar, tá? Porque existe esse ka. Imasu ka, né? Na pergunta, eu tenho que elevar o tom, né? Imasu ka. E colocar o ka. Não adianta falar ichiba-ni imasu. Imasu. Não faz sentido, tá? Precisa colocar o ka. Imasu ka. Então, na interrogativa, precisa do ka. Isso que vai dar a ideia da pergunta, tá bom? Ie imase. Não está. Tá bom? Ima tabemasen? Ima tabemasen? Aqui, opa. Tabemasen ka? Aqui faltou, ó. Ó, eu errando. Era a pergunta... Tinha feito uma outra pergunta antes. Ó, na hora, né? Arruma na hora. Ima tabemasen ka? Acabei de falar e achei errado. Ima tabemasen ka? Não vai comer agora? Atode tomodachi to tabemasu. Ima tabemasen ka? Você não vai comer agora? Ima, agora. Tabemasen ka? Aqui, tá perguntando na negativa. Não vai comer agora? Atode, atode é depois, ato. Depois, tomodachi. Tomodachi to. Kon, né? Kon, tomodachi, com amigo ou amiga. Tabemasu. Vou comer depois, com amigo. Doa, door, né? Doa é door. Doa o akemasu. Demo, mado wo, akemasen. Hum, né? Então, mado, janela. Akemasen. Não abra a janela. Aí, então. Imasu, imasen. Tabemasu, tabemasen. Akemasu, akemasen. Aí. E agora, a gente tem outros verbos muito comuns, que é... Suru. Suru. Isso aqui é muito, muito, muito comum. Você vai ver o resto da sua vida. Suru, que é fazer. De uma forma geral. Suru. E kuru. Kuru, que é vir. Vir. Kuru. Tá? Esses dois verbos, como é que vão ficar? Como é que vocês acham? Hum... Se vocês quiserem dar um pause e pensar aí. Tá? Eu vou falar agora, hein? Pausa, pausa aí. Suru vai ficar... Shimasu. Como assim? Simasu. Shimasu. Onegai shimasu. Onegai shimasu. Hum... Sim. E... Shimasen. Ah... Shimasen. Shimasu. Shimasen. E o kuru? Kuru? Hum... Vamos pensar. Kuru. Kimasu. Muito bem. Kimasu. E... Kimasuen. Kimasuen. Uhum. Ue. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, eles são exceções. É, é, é. Eles são chatos mesmo. O que aconteceu é que em vez do uru vira ri, né? O que aconteceu foi que o su viroshi e o ku viroki. É, esses dois, eles inverteram a ordem. Então, esses dois que viraram o... a forma i, né? Então, su viroshi e o ku viroki. Tá? Então, shimasu e kimasu. Eles são exceçõezinhos. Tá? Então, shimasu. Vamos ver as frases. Atode denwa shimasu. Atode denwa shimasu. Atode de novo. Depois. Denwa. Telefone. Denwa suru. Telefonar. Denwa shimasu. Eu vou telefonar. Eu telefono. Nihongo o benkyou shimaseen. Nihongo o benkyou shimaseen. Eu não estudo Nihongo. Nihongo. Nihongo é língua japonesa, né? Benkyou estudo. O estudo, né? E benkyou suru é estudar. Fazer estudo. Itsu kimasu ka? Itsu. Itsu é quando, né? Quando. Kimasu ka? Vir, né? Quando você vem? Itsu kimasu ka? Itsu kimasu ka? Veja que não precisa do você, né? Masato-san wa kimaseen. Masato. Isso aqui é masato. Masato-san wa kimaseen. O masato-san não vem. Não vira. Tá? Kimaseen. Ok. Renchu shimashou. Ó. Shimashou é do suru. Shimasu. Shimashou. Aqui a gente tem antes, né? Do nosso renchu. Vai ter a correção do nosso vídeo anterior. Kaite kudasai. Vamos escrever. O que vocês escreveram? Né? Yamando mori. Sugoi. Né? Aqui é sobre kara e made. Né? De ate. Yamando mori. Sugoi. Asoco. Né? De lá. Dá pra ver a cidade toda. Asoco. Kara. Machi wo. Zembu. Miemasu. Aí, né? Asoco kara. De lá. A partir de lá. Machi wo. Zembu. Miemasu. Dá pra ver. Dudu. A cidade. E o dois. Kaite kudasai. De casa até o aeroporto. Leva quanto tempo? De casa até o aeroporto. Dono kurai kakarimasu ka? Uchi kara. Kuko. Made. Uchi kara kuko made. Muito bem. Agora, exercício desta lição. Escrevam aí a afirmativa e negativa destes verbos. Tá? Tem alguns que não dei exatamente nessa aula, mas vocês podem deduzir, tá? Porque seguem a mesma lógica. Então, denwa suru, benkyou suru, kuru, motte kuru, motte kuru, iru, taberu, hareru. Ó, a Ryoko Onion gosta desse verbo ali. Hareru, kau, au, iku. Tá? Otsukare-sama deshita. Muito bem. Vocês podem... É... Tô-roku, né? Se inscrever no canal. Se estiverem interessados. Se gostaram do conteúdo, também deem like, né? Deixa o seu joinha, o i, né? Se gostaram, e acompanhem nossos próximos vídeos. É isso. E até o próximo vídeo. Matane! Tchau!